O que é o Felipe Gonçalves? O que é o Felipe Gonçalves? Deste, Tese. Todos nós conhecemos o Felipe Gonçalves como atores. Agora, diga-me lá, como é que é o Felipe Gonçalves fora de céu? Aldoção. Você sabe há quantos anos eu não faço uma audição? Eu sei que o sucesso já te sugou há muitos anos. Podes começar!